Muito bom, nós vamos agora fazer, eu vou dar mais atenção a essa região, porque aqui é a parte de fora onde a gente vai colocar areia, aqui é onde começa a descida e aqui vai ficar dentro da água, então eu vou dar atenção maior a isso aqui, o que eu vou fazer, eu não vou precisar usar corante, nada, aqui eu vou aplicar a massa direto, porque a intenção é fazer tudo com areia nessa região e eu posso misturar a massa inclusive direto aí mesmo, vou fazer aqui fora para evitar acidentes. Música 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 Amém. Amém. Da parte da passagem da água para cá. A minha ideia depois é provocar uma rampa aqui diferente. Deixar com mais rochas. Para parecer mais areia mesmo. Entendeu? Mas do jeito que está aqui já vai ficar muito bom. Com certeza vai dar um visual bem legal. Bem natural. A massa que está aqui. Agora vamos apertar. Para que a areia emende com a massa plástica. Fique presa nela. E está feito. Mais uma parte. Mais uma etapa. Então vamos lá. Foi tudo revestido com massa. E coberto com a areagonita número 2. A pré-lavada. A mesma que a gente usa no nosso... Na nossa casa aqui. No nosso aquário. Ok? Legal aqui é que como essa parte aqui ela fica fora da água. Depois com ela na posição. A gente consegue fazer todo o projeto de paisagismo com mais cuidado. Com mais carinho. E aqui ó. Aqui do lado. Depois eu vou limpar tudo bonitinho. Com gilete. Para tirar a sujeira. Para ficar o mais transparente possível. De repente eu posso até encostar umas rochas aqui. Vamos ver né? Isso a gente decide depois. E o beiral ó. Com os esqueletos de coral preso. Também fica bem legal. Fica bem natural. Mais uma etapa gente. Feita a parte do lado de lá. Agora vamos fazer a parte de baixo. A parte que vai dar para ver. Debaixo do aquário. A parte que vai dar para ver. A parte que vai dar para ver. O que vai dar para ver. Ah, there's no end to the lens I'm going to To find him again Upon this my dreams are depending Through the dark I sense the pounding of his heart Next to mine It's the sweetest love I could find So I guess I'll be honest Aí pessoal, vamos agora fazer a parte de Embaixo da grande praia Mesmo sistema, mesmo esquema I'm going to Hunting high and low High Do you know what it means To love you I'm haunting high and low Amém. Oh, for you are behind, I know. Show de bola, né? Nossa, é um trabalho árduo, é um trabalho complexo, exige adaptações, exige muito improviso, porque a gente faz aquela concepção, a gente idealiza a coisa de uma forma e na hora do vamos ver, muita coisa acontece contrária. Mas uma coisa interessante que eu quero mostrar a vocês, são algumas respostas referentes a algumas questões que foram feitas sobre a nossa praia. A primeira dela é que, Alberto, a praia, essa praia vai causar uma sombra enorme nessa área do seu aquário. Olha, isso não é ruim? Não, não porque eu sou a favor de construção de biotas diversas dentro de um aquário. Eu gosto de cavernas, eu gosto de área de sombras, eu gosto demais. E, especificamente, eu vou mostrar agora pra vocês aqui, a pessoa estava se referindo a essa área aqui, onde a gente vai ter sombra embaixo. Curiosamente, dá pra vocês perceberem que na base da praia existe um buraco. Esse buraco, ele está alinhado, inclusive, com um ponto que eu marquei, que seria uma posição para a colocação de uma HQI. Com isso, haverá um rastro de luz entrando. E a ideia inicial que eu tenho é colocar elementos que não são fotossintetizantes nessa região. Elementos que não precisam fazer fotossíntese. E existem vários animais que se adaptam a pouca luz, a reflexo, a brilho feito dessa forma. A mesma coisa vai acontecer embaixo das prateleiras e etc. E esse paredão é por conta de que eu não quero fazer a limpeza desse vidro. Isso aqui eu vou, provavelmente, talvez até fechar com uma madeira, dando acabamento. E aqui eu quero fazer, deixar que criem algas, criem alga calcária, enfim. E que essas duas peças, essas duas rochas vão servir de apoio para esses organismos que não precisam de muita luz. Outro ponto que a gente vai modificar, provavelmente, é a posição dessa rocha. Eu gostaria que ela viesse mais para frente. Mas é impossível fazer isso porque eu quero deixar a região aqui livre para a passagem do limpador magnético. Então, dependendo do caso, eu vou deslocar essa rocha para cá. Porque aqui eu tenho condição de empurrar ela mais para frente e eu vou ter uma bela de uma área livre. Mas isso é coisa que a gente só vai poder realmente decidir no momento em que nós estivermos fazendo a zonação, a distribuição definitiva do layout. Me perguntaram também sobre a questão de que essas rochas presas dessa forma, principalmente presa na prateleira, não impediria depois eventuais modificações no layout. Não, não impede. A massa plástica grudada no vidro, com um pouquinho de calma, uma alavanca, uma espátula bem legalzinha, bem legal. Inclusive tem a espátula 36 de odontologia, para quem quiser depois se informar que é uma das que eu uso para isso. Ela vai conseguir fazer a remoção da peça, deslocando-a do pedaço do vidro sem grandes problemas. Isso aqui ainda está provisório e nós estamos, olha que legal, bacana, uma bela quantidade de diatomácia, o que indica, está vendo, inclusive nas rochas, o que indica que o ciclo do nitrogênio deve ter atingido picos de amônia. A água ainda possui uma coloração amarelada, cor de gasolina, natural, normal e esperada para essa situação. Tá bom? Legal, agora vamos dar uma mostrada geral para terminar essa parte. Olha, já está diminuindo, a gente fez uma sifonagem no sábado agora. Quarta-feira agora, completou os 30 dias de ciclagem, a praia já está praticamente finalizada. Nós vamos fazer todo esse processo que eu expliquei lá do paredão. Isso aqui, olha por onde passa a luz. O pede já está esperando ligar o sol. Nós conseguimos com isso, a água está bem cristalina, está muito legal. Eu estou com apenas uma SB2000 ligada. De que forma? A ligação provisória é a seguinte, olha. Nós temos uma descida, um ladrão, uma subida do lado direito, outra do lado esquerdo, uma subida do lado esquerdo e outra subida do lado direito e esquerdo também. Estou com um skimmer da Skuma antigo, velhinho, está regulado aqui na capacidade mínima dele, mas está já tirando sujeirinha aí, é legal, não será o skimmer que eu vou utilizar, tá? Na verdade nós vamos falar sobre isso em outra ocasião. Mas a ligação provisória é a seguinte, a água desce, passa pelo Shark Bag, que já saturou, está vendo que ele está escorrendo? É isso que eu falo para o pessoal tomar cuidado. As pessoas costumam colocar o Shark Bag na horizontal, ele transborda e pode acontecer de cair fora do aquário. Assim, dessa forma não, ele está caindo dentro do aquário, ok? Então ele passa pela serpentina, seria o quebra-bolha que vem lá do skimmer no futuro. E aqui uma outra novidade, nós vamos ter um aquário hospital, ele ainda não está posicionado, mas será um aquário com uma entrada, uma saída, onde serão fechadas e eu farei o tratamento do peixe aí dentro, tá? E eu colocarei nele uma bomba para circulação e uma caixa repositora. É um aquário hospital Aquashow dentro do refúgio. Daqui a água transborda e aqui serão colocadas quatro bombas que alimentarão o sistema. No modelo original, lá na frente, esse cano branco sanfonado que vocês veem aí, de esgoto, essa peça será substituída por uma tubulação e ela entrará justamente nessa caixa aqui. Vai vir por esses furos, vai passar no primeiro estágio, skimmer, transborda por esses dois canos e cai no primeiro estágio completando o ciclo. Uma outra bomba, no futuro eu vou mostrar a vocês como vou fazer. Aqui será colocada uma bomba que trará água aqui para cima, para a grande praia, completando tudo com a caixa repositora, ok? Essa caixa terá uma comunicação daqui e irá ser ligada aqui através desse dispositivo que já está pronto. É um suporte de vidro perfurado onde será presa a boia, uma boia de gravidade, ok? E ela ficará aqui dentro do aquário, no nível da água. Abaixou a água, ela abre a boia e devolve a água evaporada, provinda dessa caixa repositora. Aqui nós iremos promover um travamento nos quatro lados, aqui também, para evitar que isso desloque, caia a cor e sofra algum acidente, ok? Mas olha que bacana, infelizmente o reflexo nos vidros aqui não permite que a gente veja muito, mas a água está bem clara, mas muito clara. E eu não fiz nada, não fiz TPA, não fiz nada, tá? Só as diatomáceas mesmo que estão presentes e isso é muito bom. Muita gente falou que não, mas eu penso diferente, eu fiz assim, eu sempre fiz assim, dá muitos bons resultados, então não tenho que estar preocupado com isso não. Mesmo porque eu vou jogar essa água toda fora, por isso não me importei muito com a qualidade da água inicial. Mas é isso, olha que bacana. Aos poucos o meninão aí está tomando jeito, está tomando cara, né? E vamos que vamos, gente, vamos que vamos. É isso, mais um trabalho, mais uma etapa, que com toda certeza vão gerar muitas dúvidas, e isso é muito bom que gere mesmo. E que nós estaremos aqui à disposição de vocês para retirar essas dúvidas. Não esqueçam, todos os dados que vocês precisam ao meu respeito, se encontram aí, ó, clicando no detalhes do vídeo, ou mostrar mais, né? Mostrar detalhes do vídeo, mostrar mais detalhes, enfim. E aí tem meu WhatsApp, tem meu endereço de Face, eu vou voltar a repetir. Pessoal, eu raramente, raramente entro no Facebook para me comunicar com vocês, e é por isso que eu tenho centenas de solicitações de amizades no Facebook, e eu não respondo, eu não aceito, porque eu não uso. Então a pessoa vai tentar ficar falando comigo por lá, e lá a única coisa que eu faço é postar os links quando eu tenho aqui no meu canal um vídeo novo, ou eventualmente falar, sabe, raramente, às vezes eu escaneio lá as mensagens do Messenger, do Messenger do Facebook, mas é muito raro, é muito raro eu utilizar isso aí, tá bom? Me procura pelo WhatsApp, que os números estão aí nos detalhes do vídeo. É, enfim, não esqueçam, do dia 20, sexta-feira de abril, até o dia 1º de maio, segunda-feira, segunda-feira, creio, eu não estarei, a Aquashow não estará de portas abertas, nós estaremos viajando, atravessando o Atlântico, tá bom? Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, muito obrigado, meu pai, muito obrigado, minha mãe, muito obrigado a vocês, pessoal. Um beijo no coração de todos e até breve, hein? Ah, eu vou tentar fazer um vídeo quando eu estiver lá, vamos ver o que é que dá, né? Tchau, pessoal! Like! E aí E aí E aí E aí E aí